Muito bem, eu estou nesse instante com Maria da Costa Ventura, a famosa Maria Ventura do Guarani, aqui do Acre, cidade de Manso Lima. Então ela nasceu no dia 25 de dezembro de 1946, embora está no Egito, mas houve naquele tempo, nossos pais faziam as coisas mais ou menos erradas, e ela na verdade está com 69 anos hoje. Hoje ela está com, cheguei na hora errada, que ela está com problema da visão, ela fez uma cirurgia, mas está esforçando. Obrigado, viu Maria, por dar esse apoio. Bom Maria, nós já falamos muito do irmão José da Cruz, que você acompanhou ele por toda a trajetória, eu só queria saber, tem na verdade uma coisa interessante sua, que é muito peculiar, e que a gente tem que valorizar isso. Você fez uma promessa de que vai morrer casta, pura, e tudo, Devilda, conta essa história para nós, como começou? Seja breve. Eu comecei assim, quando eu já tinha 15 anos e tudo, então eu comecei a ver assim, observando o sofrimento das pessoas, algumas pessoas, amigas que eram perto da minha casa, o sofrimento que casaram e não conseguiram continuar com a vida de casada. aí eu via aquilo, às vezes iam embora, às vezes as crianças ficavam com a família, com a avó e tia das pessoas, aí eu ficava pensando, meu Deus, por que que acontecem essas coisas? Eu tinha pena das crianças, tinha pena, aí eu disse, aí um dia eu disse, por isso que eu tenho fé em Deus, que eu jamais, eu não vou querer nunca me casar, porque ninguém nunca sabe se a pessoa vai ser feliz com o casamento ou não. É uma pessoa vai, ainda naquele caminho, às vezes acredita naquela pessoa, que a pessoa namora, e depois se torna, se torna assim um deserto na vida da pessoa. Mas me diga, você teve algum namorado? Para o Nedi, realmente, eu acho que eu namorei assim uns três rapazes, e eles eram muito interessados para casar comigo, mas eu já tinha tomado essa decisão. E naquele tempo o namoro era no banco, o namorado era no banco e o namorado e o namorado lá na outra. Realmente, e só pegava na mão... Quando podia, né? Quando podia. Quando podia, então, e daí você resolveu fazer essa promessa, e hoje já com seus quase 70 anos, digamos, você já continua com aquela mesma ideia, e você em algum momento sentiu que perdeu, talvez foi exagerada, ou você está feliz? Eu estou feliz, Franedinho. Sinceramente, eu digo... Então, valeu a pena. Valeu a pena. Então, esse você teve, com esse gesto, você teve mais tempo. Você nunca quis ir para o convento também, sua mãe queria, mas com esse gesto você mostra aí o tanto quanto que é possível a pessoa viver, nascer e morrer na puriça, né? É verdade, Franedinho. Mas houve muitas cantadas de homens, não é verdade? Mas era bonito, né? Somente perguntava se eu queria me casar. Eu encontrei três rapazes, e que se eu fosse dessas pessoas que ouvisse, conversa e acreditasse, vamos dizer, acreditar no namoro, tem gente que às vezes casa com o primeiro namorado, né? É, parece. Mas eu sempre tomou a rédea de cuidar de si, né? Sempre tomei a decisão que aquela era que eu devia seguir aquele caminho. E sua mãe, antes de morrer, ela sentia feliz que o exigeceu? Ela sentia, ela sentia. E outra que ela não queria também, ela não queria nem ver falar que alguém tivesse interessado, de querer casar comigo. Porque essas coisas sempre aparecem, né? Sim. Mas aí a gente já tem a decisão, eu dizia, não quero. Então aí aproveita, nós vamos fazer justamente isso, esse é um documentário para Maria da Costa Aventura. Você vai morrer do jeito que nasceu. Se Deus quiser, porque Deus quer isso para mim. Tá bom. Tchau. Tchau.